�� 진 Cavamos Gersin oi descado ele tem um aí em baixo e dessa a lar faz a nu do balcão 28 segundos vai devagar ó Uau! Falei! 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 Onde eu morri aqui? Ah, eu tenho uma porta também. É quase o Luka. É o baixo do Luka. Não o住a. Não? Eu refoto de você! Inimigos eliminados! Missão bem-suconida! Carregando munição! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, não vai, não vai. Não, não vai. Não, não vai.